Tá bom mesmo, mãe? Tem certeza? Não? Tá bom, senhora, tá certo Uhum, eu também acho que tá bonito, mãe Tá bom É, aquelas roupas que eu uso é muito... Tem que ser mais comportada Também te amo Mamãe, mamãe, mamãe Eu só sei essa parte Mama África A minha mãe É mãe solteira Tem que fazer mamadeira Todo dia Mãe solteira de um promissor vagabundo Luz, clamberiação, gravando a cena vai O bastardo, nasceu um filho pado, sem pai E aí, galera, tudo bem? Eu tô aqui, vestido de filhinho de mamãe Pra homenagear as mães desse meu Brasil E por que não do planeta? As mães lindas, as mães maravilhosas Especialmente a minha mamãe Mamãe, te amo, linda As nossas mamães homenageadas Hoje e sempre Estarão sempre do nosso coração E hoje eu quero falar especialmente Para as mamães do coração Essas mulheres batalhadoras Essas mulheres que faz compra Que cuidam da casa Que xingam, que batem, que apanham da vida Mães do meu Brasil Mães maravilhosas E eu não posso homenagear a minha mãe Sem antes contar pra vocês uma pequena historinha Aos sete anos de idade Eu morava num lar de crianças Mais conhecido como orfanato E lá, um belo dia eu recebi a visita E eu vi pela primeira vez A pessoa que ia mudar a minha vida pra sempre Que ela ia me dar um lar Que ela ia me dar uma família Ela ia me dar uma educação E ela foi lá, me conheceu Logo depois eu fui à casa dela Fiquei alguns meses Quebrei o relógio principal da parede dela E mesmo assim ela me escolheu Pra ser o seu filho Então, eu aos sete anos de idade Saí do orfanato E ganhei uma mãe excepcional Uma mãe maravilhosa Eu levei pra ela Eu me lembro até hoje Um potinho pintado Dia das mães e tal E após sofrer algumas torturas no orfanato De que ela não viria De que ela não chegava Porque ela chegou acho que umas duas ou três horas atrasada Todo mundo dizendo Ela não vem, muitas mães desistem Você apareceu E hoje eu tô aqui Só Deus sabe onde eu estaria Meu Deus Se ela não tivesse aparecido Então mãe, muito obrigado É isso aí Um belo dia, gente Eu chegando da minha escolinha Fui para a escolinha Chegando não Indo para a escolinha Cheguei na escola e tal Começou a correr o boato Que eu era filho adotivo Aí as pessoas Pô, mas você é neguinha Sua mãe é branca Ela não leva sua mãe nada Que não sei o que Tá, tá, tá Aí eu cheguei em casa chorando E minha mãe Por que você tá chorando, meu filho? Eu falei Mãe, carro de que? As meninas que ela falou Que você não é minha mãe Carra de que? Você é branca e eu sou negro Aí ela Meu filho Com todo amor Ela falou Meu filho Você não aceite Você não fique triste Por causa desse povo idiota Esse povo burro Eles não entendem, meu filho Eu te escolhi Eu fui lá Olhei pra você Naquele momento Eu quis ser a sua mãe Eu te amei Desde o primeiro dia Que eu te vi Mesmo quando você quebrou Meu relógio na parede Aqui quando você veio Passar as férias Eu te amei E minha mãe cuidou de mim Minha mãe me deu educação A minha mãe me ensinou a ler Porque eu tinha sete anos de idade Eu não sabia ler Nunca tinha ido pra escola direito na vida E ela de manhã Antes de trabalhar Me ensinou a ler Me ensinou Me deu educação Me ensinou o caminho de Deus E minha mãe Sempre muito amorosa Muito cuidadosa Mas sempre me ensinou A não ser mole nessa vida Minha mãe sempre me ensinou A ser um homem Cabra macho E minha mãe Me dava umas palmadinhas Quando eu era criança Porque eu mereci Eu aprontava E ela me ensinou Como a Bíblia diz Educa seu filho com a vara E ela me batia Bastante até Porque eu aprontava bastante também Só que ela me batia com amor E ela me dizia Que isso ia me preparar pro mundo Porque o mundo Meu amigo O mundo Não é uma Caixinha de flores Não é uma caixinha de amores O mundo É um lugar Sombrio Onde as pessoas vão te bater Sem dó nem piedade Sem amor no coraçãozinho Por quê? Porque elas querem te ferrar Elas querem ver você Na lama E minha mãe Me batia com amor E obrigado por esse amor Você é uma inspiração pra mim Você é a mulher mais maravilhosa Desse planeta Terra Você é um exemplo de determinação Você é um exemplo de guerreira Você é a mulher da casa Você é a mãe maravilhosa Você é maravilhosa Em todos os aspectos Eu tô sem palavras aqui Pra dizer, mamãe Norma Você Olha o nome dela, gente Norma Você imagina, hein? O agora é louco, meu querido Norma? Hã? No nome já tem essa palavra Norma Né? Ela era rígida e tal Sempre me protegeu Sempre quis cuidar de mim Óbvio Nós tivemos desentendimentos Família tem desentendimentos Nós tivemos algumas tretas Muito loucas e tal Mas só que tudo ficou resolvido Porque o amor que Deus colocou nos nossos corações Supera tudo Mãe, eu te amo E a todas as mães Não só do coração Mas as mães Que geram seus filhos mesmo Tias que viraram mães Vó que viraram mães Mães antecipadas Toma cuidado Casa, faz Deixe o seu filho direitinho Não vai cagado nessa vida, não Não engravida com 13 anos, menino Você não tem idade Cadê as bonecas? Vai brincar com as bonecas Ô garoto, para com isso daí de querer ser dono do seu Você não tá cagando nas calças ainda Você ainda não sabe nada da vida Você quer tretar com a sua mãe, cara Honra o teu pai e tua mãe Que tá escrito na Bíblia Toma cuidado Garotada Vamos lá Vamos respeitar Vamos entender que os nossos pais nos amam E querem o bem da gente Não vamos causar intriga E querer ser o que a gente não é Vamos curtir a fase da criancice Da adolescência A fase de brincar E a hora que você tiver que ser adulto, meu irmão Se prepara que o bagulho é louco, viu tio Então é isso aí Gente, um abraço Você que ama a sua mãe Você que assim como eu É um filho legítimo do coração Compartilha esse vídeo Compartilha o vídeo Manda Mande recado Mande beijos Mande abraços Mande tudo Muito obrigado Curta minha página Curta meu canal Tem fotos da minha mãe no meu Instagram Que você já conhece Já foi um black É isso aí Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau gente Tchau, tchau 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 Tchau